Salve galera, muito boa noite, eu sou o tio Léo do programa Hip Hop 22, o programa da rádio Búzios.com e hoje nós teremos aqui no Vila Rica o baile do MC Maomé, Cone Crew e terão apresentações muito boas, teremos batalha de MCs Búzios vs Cabo Frio, teremos apresentação de B-Boys, Recanto Verde, vai rolar também DJ Soneca, entre outras atrações convidados do Rio de Janeiro, uma noite muito bonita com muita gente bonita e a expectativa de hoje é que o baile vai ser lindo, então vem com a gente porque hoje é um programa especial, Hip Hop 22, TV Búzios, tudo nosso. E nesse instante senhoras e senhores, isso aqui é o seguinte, ó, mal representado? Tá ligado né? Então rapaziada, é com muito orgulho que eu chamo para representar nesse palco mano, o Hip Hop carioca, o Hip Hop nacional, o Rap brasileiro, mano, muito orgulho de chamar nesse palco, nesta noite do meu aniversário, junto com o DJ Soneca, que pra mim também é uma lenda, MC Maomé, que já tá chegando no palco, qual é a MC Maomé, já tá na casa? Vamo na área. Seja muito bem-vindo mano, a casa é tua. Salve família, primeiramente boa noite. Então mano, MC Maomé, sangue bom, relíquia das relíquias, tudo de vocês, tá no nome de vocês, gostaria de muito barulho, MC Maomé. E aí, a família não faz assim, ó, que o barulho, o barulho não se perde, o barulho se conquista. Barulho, rapaziada, queria bem pra todos vocês colarem aqui, o calor humano é essencial. Cola aqui na grade, cola aqui na grade, hoje a festa é só pra amigo. E eu gosto sempre de dizer que a presença de cada um é fundamental, a energia que cada um traz, como é que tá meu fiel, tranquilidade total? Tudo bom lança? Tamo junto. Fazer um, uma rima só pra vocês entenderem qual que é o nosso procedimento. Que se isso aqui é um momento pra eu refletir do que que eu tô fazendo aqui, se eu me dizer, porém ouvir, não vai enxergar, quero assistir. Sim, meu mano, quero viver, quero tá lá, quero gritar, quero aplaudir, eu sou capaz de muito mais ineficaz, me deligrir, eu quero fazer, e nem eu sei, o que faz eu como enlouquecer. Se eu só quero fumar, me dar um rolé, quero beber. E aqui trombar, meus camarada, no meio da madrugada, não boteco na boate ou vomitado na calçada. Se curte a onda, vem, vai na lombra e tem, os viciados na cachaça, o turvincio e toma bomba. Marfala e vício eu também tem, é foda, o mundo cobra, consumo uma planta que a mídia chama de droga. Tomar no boga esses caras ainda é verdadeiro, a maioria deles é rosto que é maconheiro. Já eu assumo que consumo, nunca assumo, sou o primeiro, bota a cara legalizando a liberdade de povo brasileiro. Eu sei que eu fumo muito, isso nada ganho, mas se a viatura chega eu só não sei porque eu apanho. E se a pergunta sem resposta, por favor, só não me encosta, ó. Vou na nuca, de joelho, no muro e fica de costa, mas que bosta, polícia, me trata como animal. Na desculpa da revista e da palpa com o meu genital. E aí não sou bandido, mas minha cabeça tá a prêmio. Melhor eu me esconder dentro da lâmpada do gênio. Eu tô numa emboscada e já nem sei se serei salvo. O bicho tá assolido e eu me transformei no alvo. O mundo tá do avesso, quente, perigoso. Cuidado, olho grande, pode ter o dedo nervoso. Eu tô no bolso, mas corri, eu desviguei e me esquivei. Em terra de malduro só eu sei o que passei. Se aqui cheguei, é, vem na humildade e marulei. Em terra de cego, quem enxerga será o rei. Ei, eu me desesperei, sei, mas reparei numa topada. Que eu preciso de mim mesmo, de Deus e de mais nada. Minha rima me conduz, respiro na levada. Sei que sei fazer um rap, só não sei fazer fachada. Dizem se a água vira vinho? Eu vou fazer ela vir azeite. Eu vou fazer um chucinista no salão do Iparisteite. Os bezerro quer cachaça, mas devia beber leite. Só porque pronca de um bandido cola, menos que band-aid. Mano, corrupção não fecha. Pra quem for contra, que rejeite. Só que quando tu a puxa, eles impõem que tu aceite. Vai perder o trocado ou vai levar um cacete? Ali na barra da Tijuca tá cheio de leite quente. Que ainda tá pagando. E os que é pobre tá apanhando. Eu sou contra essa política que eles tão propagando. Mostrando que não existe, vários votos tão ganhando. E a ilegalidade é o que abastece o contrabando. É uma visão de cada um no seu canto. Jamais existe um meio termo. O crime organizado é o aliado do governo. Então que seja eu mesmo o pioneiro da revolta. Eu tô a escoltar, tô a minotar, nada atingir a nossa volta. Jesus, quem nos protege é Deus que dá certeza que pensei abençoado. Eu não preciso pagar a igreja. Eu nunca entrego de bandeja o meu tesouro, a minha fé. Só fecha a conta, passa a regra, assina embaixo o Malmé. É o Soneca Estrala Beat. Chega aqui rapaziada, cola na grade. Vem pertinho, vem pertinho que essa aqui é pra vocês. Fala junto. Vamos passar a energia. Vamos jogar geral em campo alto, certo? Só quem fecha com verde. Vamos chamar geral. Vem, vamos passar a sintonia. Certo? Vem, vem, vem. Vem, vem. Chama, 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 chama o moleque. Chama, chama, chama o moleque. Chama, chama, chama o moleque. Chama, chama o moleque. Chama o moleque, tô chamado, convocado, Eu fico que é evitado, provado, Vem chegando aquele que não foi chamado. Inflama, sobe a chama, fulgurna, bacana, Vagabundo chama, achando que a letra não é uma chama bacana. Bacana chama grana e grana chama a fama, Fama chama a bar, cheiro logo eu com a cabana. Lente insana, luzes flash, Pra enxergar na seu cara e foram te chamar Pra te botar numa furada. Fui mancada, mas não faça enxame, Fala bem, enxame, se os caras tiram a onda. E não se engane, não reclame, nunca tem real que é. Quando brotar a voa, eles não vão lá te chamar. O bagulho fica doido. E geral te envolve, chama o maluco, Lindo da cone, que eles resolvem. Chama o ranho certo pra fechar numa bancada. Chama o batonha pra fumar outra entortada. A vida cobre e não te permite viver na falha. Chama o papadinho, o sujeito que trabalha. É a rima que estraçalha, na cara dos canária. Chama o maluco, se for chamar pra uma batalha. E chama o Sérgio Aripapá do Batório e Malmé. E fala pra geral. E fala pra geral. E chama as a viga. E chama o Sérgio Aripapá do Batório e Malmé. E chama o Sérgio Aripapá do Batório e Malmé. E fala pra geral. E fala pra geral. E chama a viga. Mas vire um segundo e minha atitude vem agora. Me sinto corredor disputando uma maratona. Me sinto igual belendo pra cima do maratona. Me sinto grutarado na violência na matrona. Shrek é Fiona e Malmé que é de Fiona. Sérgio Aripapá do Batório e Malmé está na zona. E já que se emociona, o funcionário vai ralando. O mundo se acaba o governo. O meu plan segue fumando, enchendo a cara e se esplanando. Se meu nome é Cunicru, diretoria do comando. Bandida madrugada na massa do contrafando. Meu nome é Malmé e na minha vida é o humano. Seu queijo é meia dozeno no meu fando. Meu prado é Hanemora e o exército é do machado. Meu filho é vice-certo, é como pai me educando. Agora eu pajalado, meu papadinho apanhando. Meu ponte tem ari, meu ponte tem batora. O ponte da bolgada foi mais feio, só agora. E aí, sou Cunicru, pois a Cunicru me fez viver. Sou Cunicru, você cone até o dia que eu morrer. E chama o Sérgio Aripapá do Batório e Malmé. E chama o Sérgio Aripapá do Batório e Malmé. E fala pra geral. E fala, e fala pra geral. Chama as amiga. E chama o Sérgio Aripapá do Batório e Malmé. E chama o Sérgio Aripapá do Batório e Malmé. E fala pra geral. E chama as amiga. E fala pra geral. Chama as amiga. É meu? Vai barulho aí, rapazinha É, meu parceiro Isso aqui é de Jason Eca Cochila, mas não dorme Tá ligado? Não vacila na parada Então o bagulho eu falo Esse momento que só tem os raros 2018, eu não quero nem saber de novo A tão menos de Bolsonaro Tô aqui deitado com os amigos Com os olhos chapados, avermelhado Porque na minha política, hoje tá legalizado Cês entenderam o meu recado? Eu gosto do que é meu Eu nunca gostei do que é roubado Por isso me chamo de forasteiro Bandido alado Faço rap improvisado sempre só no sapatinho Porque eu não vim pra ser o melhor Mas vim pra dar o melhor de mim Foi isso que eu aprendi Como um samurai Pelo ensinamento do meu pai Agradeço ao meu avô Pelo rap eu tenho amor Tô em buses, porra Então faz barulho, por favor Uma antiga canção Que se refere à liberdade A liberdade é o maior bem que nós temos Trazer a liberdade no olhar A verdade É a esperança das crianças Tá ligado, mano? É o sentido que faz o bagulho acontecer Yeah Não é não, não é não Irradiando o sol, luz divina O brilho do seu olho me envolve bem de facia Que bom viver a vida Madrugada, noite e dia Poesia Sou a livra e vai de contra a melodia Eu sempre quis Sou protótipo piloto da matriz Eu sempre quis Ver a vida, tive que ser feliz Eu sempre quis Tenho tudo que quero Não passo necessidade Eu necessito apenas saciar Minha fome é de vontade Minha fome é de verdade O vento rasga a cara na paisagem Insanidade O novo angolo, uma nova imagem Se a vida me levar Mas um dia anoiteceu Confrando que acredito Eu digo, vida, leva eu Encontro essa canção Faço a rima com emoção O infinito não levante as asas da imaginação O universo espaço negro Um buraco de escuridão Meus pés enterram firmemente em outra dimensão Me dou vontade de cantar Só podia me levantar Uma saudade de gritar que eu sou livre Minha esperança não morreu Quando o dia amanheceu Liberdade eu não sei que desistei Hoje eu não quero saber Se o papo acorreu Se o mundo ainda está em crise Hoje a liberdade é uma pressa E quando nada me estresse Então quem nem vem De ideia triste Então vai, vai, vai Enquanto você é livre, porra Quando pensa pra homenagem A liberdade Porque a liberdade é igual uma clave Que pode proteger qualquer canto E em qualquer cidade O que faz esse som? Eu no ar no peito No asfalto e no peito No nebrão que lento Esse é pra quem tava se sentindo preso Carregue e deixe peço Mesmo que não tem preço Eu peço ao pai Um pouco de sabedoria Vai iluminar minha mente Mostra quando for meu dia E que não deixe nada me abasar Passa a larga mão daquilo que hoje Pra mim Música Eu não te per bunda Eu sei que desiste Eu quero saber se o papo ou o meu Se eu nunca ainda está em quiser Hoje eu não tenho nem uma peça Que nada me esquece Vem, vem, que tem a piste Então vai, enquanto você é livre Porra, vai, 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 vai Enquanto você é livre Vai, 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 vai Vai, vai, vai Essa vai, essa vai, e essa vai A liberdade vem de dentro, mano Conquistada dentro de casa Afinal, liberdade é saber voar Liberdade não é só bater as asas Liberdade é um bagulho Que vem de dentro do ser humano Mas é um bagulho que não se esconde Por debaixo do pano E eu não me engano Eles estão roubando, tentando vetar O nosso direito de ter liberdade Mas eles perdem porque eles não vêm fazer isso Sem ter o mínimo de humildade E a humildade só existe quando ela tem verdade Na praticidade Se todos formos humildes e livres Assim seríamos uma melhor sociedade Para os nossos filhos Para o nosso futuro Para os nossos netos Para que os ignorantes no dia de amanhã Passem a visão mais completa e sejam espertos Para isso que nós estamos aqui, meu mano Apoiar a evolução do ser humano Ser humano próximo Tenha amor por ele Quer dizer, tem amor se ele não for tão crazy For treze Várias vezes A gente dizendo Entendimento é sapatinho Se gosta faz barulho por magrinho Vamos lá Vamos na nossa cultura Porque a nossa cultura também é funk, né? Mas é Vamos lá A outra pegada Que nós estamos aqui nos dias de novo, né? Vamos se botar, rapaziada Na frequência de Harry Vamos voltar Vamos voltar alguns anos atrás Vamos voltar alguns anos atrás É um pacifão É um pacifão Barra de toma Vem um vacilão E o povo irá no movimento Sei que tá matando A passada sacana Já tá ligado no procedimento Simpático, bruto Não é do justo Porque dos irmãos e dos pais Errado Vira cedos E acha esperto Ele só fortalece quem tem mais O tempo é tarde O proceder Se mostra do dia a dia A causada A simpatia Já tá virando Epidemia Eu falei uma vez Eu tô bolado Novamente eu vou falar Procura safado E o povo irá ligado O vacina É a bola de AK Por isso que eu digo Cuidado comigo Meu banho é bolado Eu me ligou Sou médio, afundido Caroto pedido É só caficheira E o bandido É o fuguês Ele vive na sombra do patrão A grata vagabundo É sua profissão Me confunde Ganância e opção Simpatia, comércio É vacilação Ele vive na sombra E diz que o que? Eu simpático Para de bom, Macaô 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 Puxa mais um, vem, vem, Zague Vem, vem, vem Era só nós o Silva Que a Estela não vira Ele era o fungueiro Mas era a paz de família É só nós o Silva Que a Estela não vira Ele era o fungueiro Mas era a paz de família Pá, pã, pã, pã Pá, pã, pã Pá, pã, pã Pá, pã, pã Vem, 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 vem Vem, 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 jogador Vem, vem, jogador Eu só quero é ser feliz Anda tranquilamente na favela Onde eu nasci É, de poder me orgulhar E ter a consciência que o dobro tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci É, de poder me orgulhar E ter a consciência que o dobro tem seu lugar Amor Sei que não dá mais Que amor Entre nós Já não existe mais nada Vai Assim, ó É amorosa Rainha do funk É poderosa A rainha do funk É poderosa A rainha do funk É poderosa A rainha do funk É poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos facia, agita o salão Balançar gostoso, requebrar até o chão Às vezes em vez de chamar a gatinha de gostosa, vê o quanto ela é inteligente Às vezes em ver as curvas da menina, vê se ela tem um papo legal Eu acho que nem um cara nasceu pra ser sozinho, né? Todo cachorro tem que ter tua coleira E o importante é a gente dar toda atenção, todo respeito E o máximo, né, das nossas palmas pras mulheres Vamos bater palmas pras mulheres aí, rapaziada Elas merecem pra caralho, pô Mulher que é mãe, mulher que cuida, né? Solta aquela lá, porque essa daqui vai dedicada pras meninas Fica até o sol chegar Pode ser nossa última dança Fica até o sol chegar Pode ser nossa última dança Fica até o sol chegar Pode ser nossa última dança Fica até o sol chegar Pode ser nossa última transa Vem comigo, gata Vamos curtir a nossa última noite Nem que seja uma cerveja 11 horas da noite Vem comigo, gata Vamos curtir a nossa última noite Nem que seja uma cerveja Seu desejo Natural Nosso beijo Surreal Nosso beijo Surreal Você tem medo Isso é normal Deixa de provar que tamo junto até o hospital Qualquer Querendo te ter De novo eu lembrei de você Lembrei de um monte de coisa que eu te prometi Mas nem consegui te trazer Aí tudo que eu podia eu dividia Nem tem como esquecer Afinei a melodia Mas não te me tampa De poder cantar pra você Eu e você Praia da Z Praia Bahia Magia e lazer Por um prazer Eu e você Lembrei de tudo que eu fiz pra te ter Foi um projeto de vida foi pra luz Onde não estivéssemos a sós Todo o resto ficava pra depois Gargalhando debaixo dos pensórios Quando o sol chegar Não se esqueça que eu fiz esse som Pra você se lembrar Que o cara que tu ainda ama Te ama ainda mora no mesmo lugar E vai ficar Fica até o sol chegar Aparecer a nossa última dança Fica até o sol chegar Aparecer a nossa última dança Fica até o sol chegar Aparecer a nossa última dança Fica até o sol chegar Aparecer a nossa última dança E vem comigo gata Vamos curtir a nossa última noite Que seja uma cerveja Aos horas da noite Vem comigo gata Vamos curtir a nossa última noite Que seja uma cerveja Seu desejo Natural Nosso beijo Suel Você tem medo Isso é normal Deixa eu te provar Que estamos juntos até o fim Não vai embora Não, não vai embora Não vai, não vai, não vai embora Não, 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 não vai embora Seu desejo É natural Natural Nosso beijo Nosso beijo Surreal Surreal Você tem medo Você tem medo Isso é normal Não, não vai embora Deixa eu te provar Que estamos juntos até o final Talvez Vai barulho aí Que esses caras é foda ZGive MC de Nut � laws De Tim Soneca O rap evolui De acordo com a nossa evolução Solta mais uma dj Vamos cantar Eleszą Uma antiga canção Só pra quem não sabe vai aprender E a criminalidade toma conta da cidade A sociedade impõe a culpa nas autoridades O cacique oficial viajou pro Pantanal Porque aqui a violência tá de mar Encontrou com o velho filho que usava o fio dental Ele fumava o castigo da paz 300 deu um topa no cachimbo E na hora de voltar pra capital ele ficou com preguiça Trocou seu palito a pelo fio dental Ele humilhou um velho longe pro ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade Que achou aquela tendo vitorante de mar Juntou do Paraguai da Bivinha Atrás das grandes e chegou até mesmo Os janeis e disse assim 300 chegou fazendo novidade E eu trouxe o castigo da paz Marizinha, sente a Marizinha 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 Sente a Marizinha Marizinha Apaga a fumaça do recorre da feixola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Vindo o que é cachimbo, o rindo que é cada fumaça Dizem o que é mundo experimento, o cachimbo da flaresta Dizem que é Tupom, dizem que não presta Querem proibir, querem liberar E a polêmica chegou até o Congresso Tudo isso deve ser pra evitar a concorrência Porque não é Hollywood, mas é o sucesso O castigo da paz deixou o povo mais tranquilo Mas o povo acabou, porque só tinha 80 quilos O povo aplaudiu, quando o índio partiu Pra salvar, eu prometo voltar com uma tonirada Só que quando ele voltou, sujou A polícia federal preparou uma cilada O castigo da paz foi proibido Entra na cação pra vagabundo, vamos fazer medo Ê, índio tá fugindo porque lá só vai comer Marizinha, sente a marizinha Marizinha Marizinha, sente a marizinha Marizinha Apaga a fumaça do recorrer da fechola Apaga a fumaça do cachê, vai pra cachola Acende, puxa, prende, passa E nunca castima, o índio quer fazer roubar A delegacia só tinha viciado em delegais Cada um com o vício, um caso diferente O cachaceiro esfaqueou o dono do bar Porque ele não vendia pica fiada E o senhor bebeu o uísque demais Acordou com o travesti, assinou o coitado Um viciado no jogo, apostou a mulher Perdeu a porta e ela foi semestrada Era tanta ocorrência, tanta violência Que o índio não tava entendendo nada Até mesmo que o delegado fumava um charuto pendoreto E acendeu um da paz pra relaxar Mas quando foi dar um tapinha levou um tabão violento E o chute naquele lugar Foi mandado pro presídio no caminho assistir um acidente Provocado por excesso de cerveja Mais jovem que bebeu demais Atropelou com o padre e os doidos Na porta da igreja Pro índio nada mais faz sentido Com tanta droga esqueça o seu cachimbo é proibido Marizinha, sente a marizinha Marizinha Marizinha, sente a marizinha Marizinha Apaga a fumaça do revolta e da piscola Falta a fumaça do cachimbo, droga chove Acende, puxa, prende, passa E tu quer cachimbo, o índio quer fazer a fumaça Penitenciar é um índio fora da lei Conhecer os criminosos de verdade Entrando, saindo, voltando cada vez mais Negócio com a socia da língua E aí, por favor, tá Rolando um sorteio na prisão Pra reduzir a superlotação Todo mês alguns trechos tem que ser executados E o índio dessa vez foi um dos sorteados E tentou acalmar os outros presos Aí, vamo fumar o cachimbo da paz E eles começaram a rir E espantaram o velho índio até não poder mais E antes de morrer ele pensou Essa tribo é apagada demais Eles querem acabar com a violência Mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz E o cachimbo do índio continua proibido Mas se você quer comprar é mais fácil que for Hoje em dia ele é venido pelos membros Os bandidos que mataram o velho índio na prisão E o cachimbo do índio é venido pelo índio no mundo E o cachimbo do índio quer fazer fumaça E o cachimbo do índio quer fazer fumaça Marizinha, sente a Marizinha 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 Sente a Marizinha 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 Essa ideia é clássica Segura aí Segura aí Bota aquela É mesmo? Então segura aí Se não foi aquela, a gente dá uma ideia pra galera Gente, é É dar rima, né mano É dar rima, isso é um problema Pro cabeça do cara, né Cês filha da puta que faz um condutor Ele tem que a luta, uma parede da bruta, vou queimar da puta No roto com estudo, querendo fatura, pra poder fumar, já nem ligo pra Regra que é meditadora, cabelo cesúrios, o enviatura Por meditadora, tô longe da gura e ninguém me segura, eu cheguei pra zoar Aquele é Brasil, é um lugar onde Cargar tributário de espada, já nem se compara Tem uma atitude rara, de cara que para, para fazer farro, contaram Na cara de estudo, que pira, revira a gaveta, conspirando, meio de beira no culo Quando os olhos viram, fazendo doideira em guzes É o Conecrio, diretoria, valeu, valeu A você cheira o chapéu, sou o Malomé Aperta a mão e chama de meu fiel, tu tá entendendo Qual que era a visão? O rap é underground Mais melhor do que o do Wesley Safatão Pura, 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 pura Isso daqui, esse Malomé Queria finalizar aqui, esse encontro com amigos Foda, homenageando meu mentor nessa caminhada Chorão, tamo junto professor Essa música sempre que eu tocar Será dedicada a toda a sua memória Sempre toda a tua história Sempre tudo que eu aprendi com as suas músicas A poesia que tem amor O underground de verdade Que coração de vagabundo bate na sua lado pé Solta essa, sua neca Nossa Senhora das Coisas Impossíveis Solaníssima Solaníssima E cheia de uma vontade oculta de soluçar Talvez por uma alegria que a vida pequena E todos os gestos que nos saem do nosso corpo E só alcançamos onde o nosso coração chega E só Deus Até o dia que eu nasci Ainda eu já sei porque Não consigo dormir a dia Ainda eu tô pensando que me paralisar Amento, que me presa, bague, me doutrina Eu quero é calma na alma Calma na alma E eu já sei porque Não consigo dormir a dia Amento, que me paralisar Amento, que me presa, bague, me doutrina Eu quero é calma na alma Calma na alma Eu vim da sorveta, uma putada, banida e detida Contrapartida, eu sinto a casa de um batido Mandando a polícia retida, tu vira retida O que quebra a rotina, me der a Cristina Até crescer no alentino, só do pai O que será que a vida reservou pra mim? Ser o músico importante, ou o vendedor de amendoim? Eu tô tão real a julgar, ou o cabelo do Ramon D Estou risada numa grande, que desmerece a gruta e sonha Eu te algo desbordado, revoltado e segui agora Eu vivi rebelião, guerra de religião Eu vi Cristo perdoado, eu vi trato no caixão Eu vi ó de destruição, eu dupli pelo leão Eu vi o diabo, corrompi a fé de um irmão cristão Assisti Rome ao chão, assisti Pérez Joutar Pissadão, sem me importar, eu vi a bomba nuclear O homem vive se matando pela terra, eu vou rezar Deus esteja do meu lado quando o mundo se acabar Já sei porquê, não consigo dormir a dia Se eu alvo no meu pensamento, lendo que me paralisará Eu vi o empresário, alguém me dopre, eu quero é calma na alma Eu já sei porquê, não consigo dormir a dia Eu tenho a vida inteira, já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da sua ladeira, não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da sua ladeira, não Não deixe viver, não deixe ficar, não deixe estar como está Não deixe viver, não deixe ficar, não deixe estar como está Não deixe viver, não deixe ficar, não deixe estar como está Não deixe viver, não deixe ficar, não deixe estar como está Eu preciso de promessas e acho que vocês estão bem Dinhas e noites pensando no que fiz Eu sou vencedor, eu dei pelo que eu quis Acho que não se pode mais mudar O que tem tanta coisa errada Vamos viver os nossos sonhos Mas sempre está um pouco tempo Foi quando eu te encontrei 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 Ouvindo o sol do mar rodar Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Vocês! Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Certo! Certo! E aí rapaziada Salve Jorão, salve o campeão Certo Agradecer a todos os trabalhadores Que assim como eu, tô suando sangue no país das calça bege Sem um real no bolso Filho da puta, ficar bêbado Até 11 horas da manhã dentro da privilégia Fazer o que, parceiro? Sou cachorro Cachorro, mas não vira lata Sou cachorro de pedigree, pego no palco Faço função de MC, duvido um filho da puta Subir aqui e fazer eu cair Tu tá ligado do que eu tô falando? O Malmé da Conecrio Denunciando, botando dentro da ferida Dos políticos do Brasil Não só os políticos, também os babaca Que querem falar, que é pá, que pá Empresária, porra toda, dá de pé Se é militar, quer esnobar, quer charcar Mas na moral, na humildade Aqui nós ostenta, amigo verdadeiro O máximo da felicidade Tá entendendo que é do bagulho? A vila é rica e eu sou milionário De amigo, sangue bom e pau no cu de quem é otário Tá entendendo do que eu falo? O Malmé até o talo Rime não no cabicalo Caralho, o moleque escangalha É um bagulho muito doido Até arrebenta a metralha O Malmé fazendo rima Nego se cobre de malha Que o bagulho é chumbo quente Chumbo grosso e vai que vai Aí peço proteção ao pai Que a rima ela nunca cai Fazendo sempre nesse jeito Um magrelo sem vergonha Bebe muito, zoa pra caralho E vai fumar maconha Pra entender o procedimento Viemos aqui pra zoar Toda a região dos lagos Búzios e principalmente em Jeribá Pra tu entender que é pra equipar Mano, eu sou da Cone Vim rimar na Vila Rica Amanhã zoa no fishbone Mas se não zoa Eu pego um peixe de sogra No prato do amigo Porque o garçom fechar comigo Falou que também é bandido Tá ligado que nós faz Honra o que tem Embaixo do bingo E se for um adversário Quanto um parceiro Ali eu brigo Armo, tô de frente Mano a mano Não sou otário Valeu rapaziada Sou Malmé Muito obrigado Obrigado rapaziada Boa noite Vamos junto E vamos Vamos que vamos E é isso aí rapaziada Tá rolando DJ Soneca Esse foi MC Malmé Cone Crio Botando pra quebrar Nada E nós vamos Até um pouco mais tarde DJ Soneca Botando aí As picapes pra soar E é um bicho Muito obrigado MC Malmé Tudo nosso O game cancela Tipo Mandela Saindo da cela Minhas unhas voando Cheia de serói Dotado as cabeças Quando rela nela Partiu para o baile Fugiu da balela Batemos sambores Eles panela Roubamos a cena Não tem canibete As pátia derrete Que nem mussarela Quente que nem a chapinha No crespo não Crespos tão se armando Faço questão de botando Meu texto Que pretas e pretos Estão se amando Quente que nem O conhaque no copo Sim Pro santo tamo derrubando Aquele orgulho Que já foi roubado Na bala de meia Vai recuperando Vários homem bomba Pela quebrada Tentando ser certo Na linha Errado quem vai dar uma Eu não faço por tipo de herói Nem uso máscara Estilo sombo Música de sádiva Não quero te visitar Eu não nego que quero um povo Eu não nego que gosto de ouro Eu não curto levar de saforo Nesse filme eu sou o vilão 3X Rodrigo Santoro Eu enfrento Coragem e o tomo Me alimento nas ruas e somo Restaurante, Paris e Pantheis É por esses lugares que como Anjos e demônios Me falam como E no giro do louco Nós como a perdição A salvação A rua me serve Tipo um mordomo Tô burlando lei Eu digo a rock Quando falo rei Não vai atrás de lei Olha o meu knight Tudo bem knight Sou sapatão Tô um Wesley Eu sou puritão Tá ligado feio Seu padrão é franco Eu erradiquei Eu sou um produto Pra embalizar Tipo Jiquiti Tipo Mary Kay Como MC Eu apareci Pra me aparecer Eu ofereci Uma cima quente Como o René C Pra ficar mais claro Eu espereci Aquele passado Eu não fui esquecer Vou cantar nos estima Que eu nem cresci Às vezes eu ataco Às vezes eu falho Aqui é trabalho E vamos me descer Ah, ah, ah Eu penso é maravilhosa Não sinto a visão Eu sou perto do fogo Que nem um coro de sabor Numa roda de chão Quando não era famosa E tava cheio de conta Pra pagar Ninguém queria me ajudar Agora que eu sou poderosa E tenho condição Pra me bancar Todo mundo querendo criticar Sei que tá se lembrando E se esse é o mal que veio É amor e pirra Agora eu se pena o meu É tanto gravar Levanta o meu dedo do meio Deixa eu cuidar de mim Não preciso desses conselhos Sai daqui, sai daqui Agora eu vou falar Sai daqui, sai daqui Que agora eu vou virar Sou a única pessoa Que eu quero agradar Se ainda me engane O que eu quero é falar Eu falo, eu falo, eu falo 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 Estimulando aqui, ligando no banheiro Espalhando a mensagem, entrando no meu dinheiro Estou aqui com base, entrando a socarou com terra Junto com o teu pequilas, vou me ensinar para o clá Chega aqui, chega aqui, que agora não vou lá Chega aqui, chega aqui, tá na hora de adotar Sou a única pessoa que eu quero agradar Se ainda me entender o que eu quero é para o clá Esse é o programa Hip Hop Vigilante Diretamente aqui da Vila Rica E nós estamos hoje, nada mais, nada menos do que com quem? Mano, o Maomé, mano Que está com um projeto novo, boladão Carreira solo, trabalhos novos E hoje veio nos prestigiar Porque hoje é meu aniversário também DJ Soneca convidou E o Maomé está presente, profecia que se cumpre Fala um pouco para nós, meu mano Sobre o seu projeto novo, seja bem-vindo Primeiramente é um salve para a Geraldo que está conectado na TV Búzios Hip Hop 22 Prazerzaço estar aqui É uma nova fase, né bicho? Acho que a gente veio já há 12 anos trabalhando na Cone Crew A gente é um grupo de amigos Faz isso com muito carinho, muito amor A gente não tem a intenção de acabar com a Cone Crew Isso daí é a primeira regra para a galera ficar tranquila Cone Crew é o eterno Mas dizer que esse trabalho solo está vindo com muito carinho Muito estudo, na verdade A gente está vendo o que a cena do mainstream está com carência E o que vem da nossa realidade O que vem das ruas, o underground Eu acredito muito, muito que o underground Pode ser o underground bem feito O underground pode atingir todos os requisitos básicos Para a gente estar no lugar que a gente merece Eu acho que o rap, ele vem da rua, ele é a rua Mas tudo que vem da rua merece uma cama quentinha Um ar-condicionado Uma comidinha gostosa, né Porque a gente é trabalhador A gente está aí no é de hoje A gente faz muito pelo rap E faz com orgulho, com prazer Vamos continuar fazendo Mas chegou uma hora da gente fazer um pouco pela nossa casa Pela nossa família A gente está ficando velho, tem filho Tem mãe, quero realizar os sonhos da minha mãe Então acho que trabalhar é a única ferramenta Não sei ganhar dinheiro de outro jeito Eu não sei trabalhando Meu pai não me ensinou Eu ganho dinheiro trabalhando E hoje estou trabalhando com essas feras aqui Esses monstros Fala aqui, ó Os moleques fazem parte do projeto, do solo Esse aqui é meu mano MC Zague Prodígio de Jacarepaguá Esse aqui é meu mano T-Rex Relíquia de Jacarepaguá Mano, o T-Rex é relíquia das antigas Tenho várias memórias da vinheta T-Rex Mano, das antigas, brother Não vai denunciar a minha idade não Não, mano, eu estou fazendo 39 hoje, parceiro Então estamos tranquilos Ele fez 39 há 3 anos atrás Não, mentira 3 anos atrás É para denunciar a idade, então eu fiz 38 em dezembro Tá bom, tá bom 7, 80 Tá fazendo bordo de ouro já Estou fazendo a maior idade do rap 18 anos de rap 18 anos de rap T-Rex Produção Mano, produção das antigas Escuta há muito tempo o T-Rex Mano, tem umas histórias boladas na minha cabeça Com essa vinheta Mano MC Maomé Cone Crew Antes de mais nada É um coletivo, né meu brother Então não acaba nunca Porém a sua carreira solo É uma nova meta, né mano Que na verdade Pô, você é campeão de várias batalhas De inúmeras consagrações aí lá no SIC Eu estou ligado no que rolou E porra, mano Hoje fechando aqui DJ Soneca E mano, Maomé Significa várias lembranças O que que tu viu hoje? Cara Hoje eu vi que Tudo que a gente plantou lá atrás Tá tendo um resultado bacana Entendeu? DJ Soneca É relíquia lá do Rio de Janeiro Da Batalha do Real Agora é um cara que se estendeu aqui em Búzios Trazendo o hip hop Pra Pra região dos lagos E isso é muito importante A gente conseguir desenvolver Os pequenos centros A coisa Ela Ela Se desmembrar do centro E se centralizar em várias localidades, né Porque as vezes a rapaziada não Búzios Cabo Freio Participar nas férias, no feriado Mas tem a rapaziada que vive aqui De inverno a inverno Tem a rapaziada que tá aqui Fazendo A sua praia desse ano Ser mais completa que a do ano passado Ter Aquele capricho que não tinha Então a coisa Ela evolui como um todo E o rap Ele também evolui É muito satisfatório Saber que o rap tá evoluindo Aqui na região Eu tenho um carinho muito grande Aqui por Búzios Por toda a rapaziada Sempre fui muito bem recebido E Se sentir em casa É primordial É primordial Então quero dar os parabéns Pra rapaziada da Vila Rica Que tá abrindo as portas Pra galera do rap Quero dar os parabéns Pra galera do rap Que tá se fazendo Né É Por onde Se fazendo Ter o direito De ter as portas Da Vila Rica aberta E dizer que tamo aí pra todas Mano Chamou Maomé Tá na área Eu venho mesmo É o bicho Mano Maomé Já morou em Búzios Pra quem não tá ligado Maomé É das antigas A relíquia local Conhece os irmãos da Brava 317 Conhece os irmãos todos das antigas Mano Toddy Mcfly Então aqui não tem ninguém Raul Aqui a galera é local Privilegiado Privilegio não é tudo Hoje é Vila Rica Hoje foi DJ Maomé E esse é o Hip Hop 22 Tamo junto Família Tamo junto Aquele abraço no coração Tem É isso aí Hip Hop 22 TV Búzios Cada vez melhor Jogo TV Búzios Jogo TV Búzios